Aqui o futebol reencontra sua essência Com emoção, intensidade Classificações heroicas E claro, muitos gols Esse encanto mexe com todos Dos apaixonados nas arquibancadas Aos dirigentes do futebol brasileiro O evento é uma homenagem da Confederação Brasileira de Futebol A CBF ao Esporte Interativo Um reconhecimento ao nosso objetivo em comum Conectar, entreter e transformar as pessoas Através da emoção do esporte É uma justa homenagem pela enorme contribuição Que o Esporte Interativo tem dado ao futebol Principalmente do Nordeste Nós temos certeza absoluta José Maria Maria e Marco Polo de Alnero Que nós estamos interpretando o pensamento E principalmente a gratidão de todo o povo nordestino Agora mais do que nunca Depois da Copa do Nordeste E também a Copa Verde A Esporte Interativo Ao contribuir com o televisionamento e patrocínio dessa Copa Demonstrou que ela está na vanguarda da televisão brasileira Ainda que seja nova no mercado televisivo É importante sempre ressaltar Quanto nós torcemos Para que desse certo O trabalho de vocês no Nordeste E foi um sucesso Tem sido um sucesso O evento também foi um sucesso Ao reunir grandes aliados Nas conquistas da Copa Verde E da Copa do Nordeste A Liga veio para se unir E procurar engrandecer cada vez mais o futebol Entendeu? É isso que a gente procura fazer Então eu tenho só a agradecer a todos E fico muito honrado em estar participando nesse momento Nesse grande momento de futebol brasileiro Que sem dúvida nenhuma Isso aí é uma semente Que nós plantamos juntos Todos CBF, Esporte Interativo E Liga, Confederações E que só tende a crescer É uma religião O torcedor do Fortaleza, do Ceará Do Bahia, Vitória, Esporte Ele encarna aquele amor ao clube Que muitas vezes leva à loucura Eu sempre brinco lá Pelas experiências que eu já tenho Dentro do futebol Que o torcedor é um louco momentâneo E o torcedor nordestino é mais ainda Ele é um apaixonado E vocês da Esporte Interativo Captaram isso O Norte foi excelente A Copa Verde Juntou o Brasil todo E hoje nós podemos dizer Que o futebol brasileiro Tem os seus torneios representativos Em todo o país Reconhecimento pelo presente E expectativa para o futuro E isso é importante Para a gente conseguir construir mais coisas A Copa do Nordeste Acho que ela já está estabelecida A Copa Verde Ela está crescendo Mas essa aproximação Com os dirigentes Essa confiança que eles têm na gente Acho que dão mais oportunidades Para o Esporte Interativo crescer Então é muito legal Ver que uma empresa jovem Como a gente é ainda Já consegue Preencher esse espaço Que tinha no esporte brasileiro Principalmente no futebol brasileiro Então é muito gratificante mesmo E é mais um passo De tantos que a gente ainda Tem certeza que vai dar